A CIDADE NO BRASIL Bora, bora cá em fora, bora cá em fora Bora cá em fora que o bicho tá pegando Bora cá em fora Bora cá em fora Oi Oi É o V da Vitória, isso aí Esse moreno, esse moreno O que é isso? Esse é tirado Vai de noite Gravar de noite Gravar de noite o quê É isso É isso Esse não tem que ter sido ainda falta alguém do Boris Ah tá Não tem mais ninguém do Boris Não tem mais ninguém do Boris Se me falta, a gente não tá aí nem Não tem aí, tá aí Não tem aí, não tem aí, esse meio aí Não, eu vou até aqui Vota hoje, mas eu posso votar outro dia também Pode? Ouça a minha, você é onde é que eu voto? Eu voto, eu voto não sei Eu voto lá no ACM Eu voto no ACM Eu voto no ACM, né amanhã 200 é nosso cabo eleitoral Tá passando? É, 200 é nosso cabo eleitoral, é quem tá dominando a bachada, velho É, 200? É, diz alguma coisa aí, 200 é pra... Amanhã, os deputados... Aqui é a rua da Zer de 200 É, que é 200 que domina aqui Tudo, é, passa por um bar da Zer que é a porra É, só a gente tem um cabo eleitoral desse É, aqui é a rua dos cornos É isso É Antônio Quando é que você faz aniversário Antônio? É... Sim Chico É tudo bom Chico Tudo Antônio Como é que tá com gente? Uma coisa É bem Chico É, a pedidão é ali Chico? É É E Chico tem vontade de ser Tonho Não, aí não Sempre teve Tonho tem vontade de ser esse menino Gilmar É Eu vou começar com vocês direitinho Tá bem Manda o Carlos lá, o Carlos Nós procurando o Carlos e o Carlos tá ali dentro Pô, mas eu vim com o meu rapaz Deixa eu tirar ele É lá, o Carlos aí Tânia, Tânia 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 Isso É verdade mesmo É É É É Eu disse a ele que ele não quer Eu disse a ele que ele não quer Eu disse Eu disse a ele mesmo Diss a ele que ele não quer Tânia também tá junto com a gente aí 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 É que o Cláudio gosta, né? Você tá na luta também, né? Vai, começa! Vai pra lá! Vai lá, pra ver toda a casa lá! Alô, meu povo do Sandinês! Vai lá, Doutor! Já chegou a hora! A gente tá comunicando! Comunicando a festa! A festa do 65! Tá logo, Sandinês! É 65! E já chegou a hora! E nós vamos parar! Até! Até eles! Até eles querem mudar! Por quê? Eles querem mudar! Por quê? A nova renovação já chegou! A nova renovação é 65! E já chegou! O lado de lá tá pulando! E quer chegar! Por quê? Por quê? Porque já chegou! E já chegou! 65! 65! 65! 65! Nova Sandinês é 65! Dá-lhe! Dá-lhe, Zéfrani! Vai aí, vai aí! Fala aí, fala aí Márcio! Dá-lhe, dá-lhe Zéfrani! Fala aí, dá-lhe, dá-lhe Zéfrani! Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe! Dá-lhe, dá-lhe! Dá-lhe, dá-lhe! Dá-lhe neles! 65! E o Zéfrani! 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 Ó, o malarinho! Uma malarinho é o quê! É o calar de Cristo! Eles tentam se levantar, eles tentam se levantar, se levantar para tentar nos derrubar, mas eles não vão derrubar a gente porque o nosso lado tem força, tem sinceridade, o nosso lado tem sinceridade e força. O 65 é nós, é nós, é nós 65, tem poder, o Camaro de Deus.